Então gente, este é um dos mais novos integrantes aí da família Scala. O novo Scala é frutástico, para uma nutrição poderosa. Esse aqui é o de coco, ele é dois em um, é um creme de pentear e um mais creme hidratante, para cabelos secos e fragilizados. Então ele entra no cronograma capilar, nutrição de um quilo, como todos os potões, liberado. E este creme contém o óleo de coco, o óleo de murumuru e a manteiga de karité. E ele entra na etapa de nutrição, como eu disse aí, né? É um produto vegano, não testado em animais e maravilhoso. Assim diz aqui o pote, né? Então hoje eu vou fazer a finalização e vou lavar também com o shampoo e o condicionador e vocês irão acompanhar aí. Bora lá gente, ver se é tudo isso mesmo. Música Música Então meus amores, vocês estão aqui. Como vocês viram aí, eu só lavei o cabelo e condicionei, tá? Hoje eu nem passei a máscara aí para vocês verem, já vou diretamente para a finalização. Ficou bem brilhoso, macio. Vocês viram que a hora que eu passei o condicionador, eu até me assustei porque derreteu o cabelo, viu? Ó. Faz uma nutrição ótima mesmo. Bom, agora eu vou estar finalizando junto com vocês. Vou mostrar a textura do creme. Para vocês estarem vendo. Ó, gente. Aqui, ó. Essa é a nova linha da escala. Ó, gente. Eu não havia aberto ainda. O cheirinho é simplesmente maravilhoso. Ó. A textura é molinha. Não é uma textura assim. Então, assim, consistentinha, como alguns cremes da escala. Um cheirinho bem gostoso, gente. Gostoso mesmo. E eu vou finalizar com ele, tá? Finalizar com ele. E vocês vão acompanhando aí para ver. Lembrando que este é a nova linha aí que a escala lançou na Beauty Fair, tá? Então, vamos lá. Ó. A textura dele é amanteigada. Lógico, se é para nutrição, né? Mas, mesmo assim, tem creme que é para nutrição e não tem a textura amanteigada, né, gente? Esse cara está aqui dentro do canal há muitos anos já, né? Muitos anos mesmo. E eu sempre trago novidades aí para vocês. E eu sempre trago novidades. E, ó. Aperto. Aperto. Não querendo mais um saldinho, né? Ó, gente. Para vocês sempre é bem rápido, né? E então, meus amores, cá estou eu com este resultado surpreendente, né? Eu aqui, deste lado da telinha, vocês sabem que eu sempre amei os cremes da escala. E sempre deram super bem aí nos meus cachos. E olha, gente. Eu não passei óleo. Tá? Eu não passei o olhinho. E nem vou passar. Não estou sentindo aquela necessidade de estar passando um olhinho, ó. Olha como nutriu, gente. Olha bem. Até as pontinhas. Olha. Gente, eu nunca fico certa aqui nessa parede. Eu sempre deixo uma marquinha ali. Mesmo assim, eu acho que eu saí torta aí. Mas se eu sair, me desculpa. Mas, olha, gente. Me surpreendeu. Ficou simplesmente volumoso, brilhoso e bem nutridinho. Ó. Até as partes daqui da frente. Gente, eu estou combatendo o ressecado e a porosidade. Por causa que eu estou aí numa pré-menopausa. E o cabelo tende a ficar mais ressecado. Então, eu sempre estou investindo em tudo de nutrição, né? E vocês viram que ficou surpreendente, né? Olha. Pra você que pulou o vídeo, que tem muitas pessoas, milhares de pessoas aí que pulam, né? O vídeo. Mas eu vou estar mostrando mais uma vez aqui o produto, né? Sendo que eu lavei meus cabelos, fiz uma rotina aí. Completa com escala. Lavei o cabelo. Só não fiz o tratamento que eu achei que não era necessário. O shampoo é bem espumante. Não resseca os fios, tá, gente? E o condicionador realmente, como eu falei pra vocês, desmaia. Então, gente. A consistência do creme é essa daqui, ó. A nossa curiosidade é a cor. Pelo menos a minha, né? Acho que de muitas pessoas. A linha inteira é de cor branca. E a consistência, pelo menos desse de coco, é essa daqui. Uma consistência meia de levin, digamos assim. Se vocês gostaram. E qual? Qual, qual, qual dos escalas que vocês estão curiosíssimas em ver aqui também. Fora esse de coco que vocês já estão vendo. E qual que vocês estão aí ansiosas pra estar comprando. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou deixando beijos aí no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado, ó. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.